Música Fala galera, beleza? Hoje o react vai ser de um anime bem antigo Que eu reassisti recentemente Eu não vou dizer o nome dele aqui Mas vai estar no título O react vai ser do Lux As Gojo O critério que eu usei foi que os dois Tem cabelos brancos, tem vários personagens Que eu poderia usar, mas eu escolhi esse E no meu canal secundário Eu também postei um vídeo desse anime Se quiserem dar uma passadinha lá É isso e fiquem com o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto